Mestre Coco já chegou? Já! Mestre Coco já cozinhou? Não! Então preparem os ingredientes! Já! Traz jejubre, malagueta, põe pimenta na chupeta Sim, sim, prozele, sim, meu pão Com Mestre Coco na cozinha tudo é tão bom Eu sou o tal, eu sou o escolão Fazem patinha, brigadeiro que ninguém faz Bala de mostarda, suco de pudim, feijão com sorvete Ele é sempre assim Ele é Mestre Coco, gosta de criar Sopa de legumes, gosta de adoçar Tudo é tão confuso, é de arrepiar Oh, Mestre Coco, vamos gargalhar Na panela ou frigideira, cassarola ou batadeira Cleo, Cleo, o dedo até lambeu O milkshake de farinha ele bebeu Oh, 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 ele se empantorrou Até a galinha magricela ele papou Bala de mostarda, suco de pudim, feijão com sorvete Ele é sempre assim Ele é Mestre Coco, gosta de criar Sopa de legumes, gosta de adoçar Tudo é tão confuso, é de arrepiar Com Mestre Coco, vamos gargalhar